Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia e nós, da Papelito, estamos aqui agora no YouTube. A gente vai trazer muito conteúdo legal pra vocês. A gente vai falar um pouco da nossa erguinha orgânica, né, que a gente gosta. A gente vai ter vários quadros. Entrevista com músicos, quadro de culinária, cultivo e muita coisa legal. E como a gente gosta pouco de interagir com vocês, a gente vai ter um quadro chamado Bola e Fala. Ele vai acontecer na última quarta-feira de todo mês. Demorou? Vai ser um quadro pra gente interagir. Pra você participar, é só você enviar sua mensagem de texto ou de voz no nosso número do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. O próximo Bola e Fala vai ser sobre... O próximo Bola e Fala vai ser sobre... Músicas que você gosta de ouvir na brisa. Manda pra gente, manda música, manda um áudio também cantando, quem sabe a gente não revela um novo talento por aí, né? Eu acho que talvez a gente possa tentar. E também, galera, de abertura do canal, agora a gente vai estar soltando um sorteio de um kit maravilhoso pra vocês, entendeu? Então, você não pode ficar de fora. Pra você participar, é só você ficar de olho no nosso Instagram, que a gente vai soltar um post lá, falando o que você quer ver do nosso canal no YouTube. É só você seguir a gente no YouTube e no Instagram e responder que você já vai estar participando. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte pra gente. Envia pro seu amigo que você sabe que adora papelito. Se inscreve no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vejo vocês toda quarta-feira, às 4h20. Tchau, tchau, tchau.